Não me chama de meu lindo, me chama de guerrilheiro Sou da tropa do fubá, meto o balu o dia inteiro Já que a guerra amenizou e o balão já caiu O maçã vai te fuder trepado de glock e fuzil J7 vai te fuder trepado de glock e fuzil Pedro Tom vai te fuder trepado de glock e fuzil GL vai te fuder trepado de glock e fuzil Já que a guerra amenizou e o balão já caiu O Miesta vai te fuder trepado de glock e fuzil Piratinha vai te fuder trepado de glock e fuzil O Bebel vai te fuder trepado de glock e fuzil Tenta pros traficante Esse é o 2P do Dendê Divulga jogador